Fala galera louca pelos carrinhos! Eu não aguento mais esse bode bicho enchendo o saco aqui no canal galera Seguinte, vamos pra mais um vídeo pesadão e muito, mas muito felizão com esse bode enchendo o sacão aqui no canal galera Ó, no vídeo de hoje nós vamos ver se essas belezinhas aqui realmente funcionam Vocês já viram isso aqui nas pistas? Já? Eu ainda nunca vi, então se você nunca viu, vem comigo Mano, esses ID de caixinha é topzera demais galera É um pouco caro isso daqui? É, é um pouquinho caro, ou melhor, era um pouquinho caro Você pode conseguir um desse por menos de 5 reais Vou explicar pra vocês no final do vídeo como conseguir isso aqui Eu consegui, vocês conseguem, beleza? Mas antes de tudo isso e tal, de eu explicar pra vocês como conseguir e tal Aquelas paradinhas todas, eu quero pedir pra você que está chegando agora Ou você que passou aqui outras vezes, ou você que não tem um desse ainda de caixinha Que a gente vai cadastrar todos eles, né? No vídeo de hoje Vamos cadastrar e pôr o bicho pra andar na pista Tudo isso pelo celular, eu ainda não tenho a pista física e tal, mas vai ficar pra outro vídeo Vamos fazer tudo pelo celular, vocês vão ver que dá pra correr com essas belezinhas aqui pelo celular É isso mesmo Antes de tudo, eu quero pedir pra você que está chegando agora Que não tem os ROT e os ID, que ainda não conseguiu comprar Vou te dar uma informação valiosa Então se inscreve aí no canal e já deixa aquele like, mano Pesadão pra estar fortalecendo eu a gravar muito mais vídeos pra vocês como esse Bora lá, deixa o like pesadão Pode deixar pesadão que o vídeo tá monstro Pode já deixar o like Já se inscreveu? Então, vamos lá cadastrar essas belezinhas e ver se realmente funciona Bora lá! Vamos lá galera, vamos ver se funciona, né? Como vocês podem ver, já baixei o aplicativo aqui, ó Agora vamos abrir ele e vamos testar na prática Ó, tem uma musiquinha aqui Rádio e os ID, olha lá, conectando com os carrinhos Loading, carregando, hein galera? Vamos lá Será que demora pra carregar esse Breg Nights aqui, mano? Aqui tá escrito... Não sei o que, ah, sua idade Vou colocar a minha idade aqui Tô bem já, mano Agora, track mode, não sei o que Vamos lá, vou pôr isso aqui Não sei se eu ia mexer nesse Breg Nights ainda não Mas galera, a nossa intenção, né? O intuito do nosso vídeo aqui É a gente fazer o esquema aqui do scanner, né? Vamos colocar aí depois Nós vamos correr Deixa eu baixar um pouquinho esse volume aqui Senão vocês não me ouvem bem Então é o seguinte Vamos fazer o primeiro scanner Depois a gente vai correr na pista Pra ver se realmente funciona, né? Deixa eu deixar um pouco assim de lado Pra vocês conseguirem enxergar, mano Vamos lá Ó, a primeira mini que a gente vai pôr É essa combizinha aqui Pra ver se realmente funciona Eu sei que tem que pôr aqui, ó O chipzinho Tá aqui embaixo, né? Do Rat Wheels ID Como vocês podem ver E tem que pôr o chip bem aqui, ó Na câmera frontal Eita, tem que dar o start, né? Senão não vai Vamos lá Vamos colocar Olha lá Foi, ó Simples e fácil Ó A combizinha, galera Que topzera, mano Depois a gente vai escolher, sei lá Uma, duas miniaturas aí Pra gente tá correndo com ela Ó, que top, mano A combizinha aqui, ó Nas minhas mãos E eu cadastrei ela aí É, galera É muito top Essas miniaturas, ó Mostra todos os detalhes Apesar de ter um alto índice de rejeição, né? Eu não vejo as pessoas tão loucas Pra comprar essas miniaturas E eu não sabia disso daqui Eu sabia que tinha o esqueminha todo Mas nunca tinha visto na prática, né? Como que faz Eu vou ver se eu arrumo uma pista, galera Pra gente fazer com a pista aí Futuramente, né? Então Por isso que eu peço pra você Se você não for inscrito Se inscreve aí E vambora Vamos escanear mais um Ó, que topzera Deixa eu pôr Continue aqui Vou escanear mais um, galera Agora vamos escanear Deixa eu pegar aqui, ó Pra vocês verem A Ford Ranger Raptor Olha, ela tem o chipzinho Aqui embaixo Aqui, ó Tá dando pra ver bem Mas vamos lá Vamos colocar ela aqui, ó Start no scanner Vamos ver se vai Acho que tem que colocar bem certinho aqui, galera Senão não vai Aí, ó Foi Vamos ver Aparecendo aqui Olha que louco, mano Ave Maria Topzera demais, galera Cê é louco Aí, ó Ford Ranger Depois nós vamos correr Vamos lá Deixa eu escanear mais um aqui, ó Que lindo, mano Olha a miniatura aqui na caixinha Vou escanear todos Continue Vamos lá Vamos escanear mais um agora Qual que é esse aqui? Ó, galera Agora nós vamos de Ford Fiesta Vou colocar o bicho aqui Pra escanear também Já foi, ó Rápido, simples E fácil Ó Olha lá Ford Fiesta Ó o bichão aí, ó Que top, galera Cê é louco Vamos lá Vamos escanear mais Depois nós vamos pôr os bichos pra correr, hein Sai daí não Que a gente vai testar os bichão correndo Agora eu vou colocar o Pagani Que foi o que eu ganhei de um amigo lá no encontro de miniatura Cês que assistiram o vídeo aí, viu? Ó o Paganizão Ó o bichão aqui, ó Que da hora, mano Cê é louco, galera Cê é louco, galera Topzera demais, mano Olha que louco, mano Olha os detalhes do bichão Olha só Que louco, velho Igual o Zio da caixinha mesmo Com assinatura ali do lado E aquelas paradas aí das todas Vou tentar pegar os dois aqui Olha Que da hora, mano Cê é louco Bichão na caixinha E ele aqui agora Vamos lá Vamos escanear mais um aqui Galera, eu tenho muito mais desses De caixinha aqui Só não sei onde tá Mas que eu tenho, eu tenho Na verdade tá dentro das caixas, né Peguei alguns aqui pra gente testar Na prática Vamos lá Escanear mais um agora Vamos escanear Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ford Mustang Escanear ele Vou colocar aqui Start É bem simples, mano Só é colocar aqui A câmera certinho Opa E aí, filho? Pronto, galera Deu certo da gente escanear O Fordão Mustang Olha que lindo, mano Olha só Olha que topzera, mano Ele tem as características dele Os Black Knights tudo Né Olha que louco, mano Top demais, galera Vamos lá Deixa eu ver se tem mais um Pra escanear Tem Agora o Ponchak Firebird Ó Vamos escanear ele Já escaneamos vários aqui, hein, galera E a coleção tá ficando topzera, mano Deixa eu colocar aqui agora Mais um pra escanear Vamos lá Prontinho Olha só Ponchak Mano Que da hora, galera Curti demais, mano Esse aplicativo E eu vou explicar pra vocês aí no final do vídeo Se vocês quiserem conseguir essas miniaturas aí Aonde que eu consegui Várias dessas, né Vou explicar pra vocês aí No finalzinho do vídeo Então fica comigo aí até o final A gente vai correr nas pistas Com eles E ver se realmente Funciona, né Vamos lá Continue Vamos lá Start Não, chega Não vou escanear mais não, né Acho que já foi todos Já E agora, galera Será que funciona? Hã? Agora vamos lá Vamos ver como é que ficou aqui O Black Nights todo, mano Aqui eu vou cancelar Ó, então tá aqui Vamos ver Se eu consigo Ver meu estoque de carros, mano Vamos lá na garagem Aí, ó Todos os carros que a gente escaneou, galera Se liga, ó Combizinha E todos os das caixinhas Pagani Olha aí, ó Fiesta E todos aí, ó Que lindo, mano Que topzera Ó Tem o Bonnie Shaker já Que vem, né Esse Bonnie Shaker eu não tenho, não Na verdade eu até tenho ele Mas Tá guardado, mano Deixa eu ver se eu tenho outro ID aqui em vista Pra gente escanear Acho que não Tem não, galera Mas tá aí Vamos agora pras pistas correr Pra ver como que funciona Esse Black Nights aqui Vamos lá Vamos testar E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.